Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Eu tô tranquilo, eu tô suave, depois que eu separei Agora que eu tô de boa, vem me ligando Cinta o grau, cinta o grau Reboque vilão Eu te superei, eu te superei, eu te superei Superei com as suas amigas vindo Senta, 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 senta Eu te superei, eu sou eu superei Eu te superei, eu te superei Superei com as suas amigas vindo Senta, 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 senta Eu te superei, eu sou eu superei Eu te superei, superei com as suas amigas vindo Pede em batata A diferença começa pela qualidade Na verdade ta rolando Pontre, pontre, pontre Pontre, pontre Pontre, pontre, pontre Só que na verdade ta rolando Pontre, pontre, pontre Pontre, pontre Essa aqui tu se amarra Pra todas as safadas presentes Reboque vilão Apoio em reestofamento E navagar com união Direção JR Mostra a roupa, joga a bunda Mostra a roupa, joga a bunda Gosto de te ver chamada pro cara de vagabunda Faz o seguinte pro Renan, vai assim no talentinho Desce com a bunda de ladinho, quebra pro tudo gostosinho Gostozinho, vai assim no talentinho Desce com a bunda de ladinho, quebra pro tudo gostosinho Gostozinho, faz o seguinte pro Renan Vai TH, essa aqui não se amarra Traz uma gelada pra ir com a flor Mais uma exclusiva do Benji Batata Dessa vez não foi o encanto Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 ai Eu já tava bebendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 ai Alguém chegou mostrando Votos com cenas, vozes de alguém te beijando Oh, 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 oh Alô, não bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que serve Não segue, só que toma Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, ambebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que serve Não segue, só que toma Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, ambebe